E é preciso que o Legislativo Caxiense seja mais transparente. Depois eu vou falar sobre um estudo realizado recentemente pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, sobre as câmaras municipais. Vamos saber como está essa questão da transparência entre as câmaras municipais. Mas eu quero trazer esse tema também da transparência, porque transparência significa que eu preciso dizer para a população quanto de dinheiro entrou, quanto de dinheiro foi gasto, quanto para onde o recurso do orçamento está sendo direcionado. Isso é transparência. Prestar contas do mandato, gente, isso é fundamental. Eu pergunto a você, eu vou deixar perguntas. Quais parlamentares prestaram contas do seu mandato? Minha força! Minha força!